Tô pensando no domingo, dia que eu marquei pra te encontrar Talvez seja um café, um restaurante ou até mesmo um bar Não importa o lugar, minha flor ou meu mar Se eu estiver contigo, nem o tempo estação Tem calor, emoção, quando estou com você E nada mais importa quando eu estou com você E nada mais importa quando eu estou com o meu amor E se chover, vamos dançar, nada importa Esse domingo nada estraga, eu e você amor Nada pode estragar, eu e você Que venha logo domingo, quero te ver E nada mais importa quando eu estou com você E nada mais importa quando eu estou com o meu amor Com você Com meu amor Com você E nada mais importa quando eu estou com você E nada mais importa quando eu estou com você